Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje me deu vontade de fazer brigadeiro. Calma aí, eu não vou comer gente, eu sei que eu não posso. Mas eu vim trazer brigadeiro para vocês para mostrar como eu faço brigadeiro. Uma forma fácil até para você fazer aí para a festinha da sua casa, a dona de casa aí que quer fazer um pouquinho aí de brigadeiro para uma festinha, para uma pequena comemoração. Mas ó, preste atenção nos pequenos detalhes que faz toda a diferença e você que fala, ai eu nunca consegui fazer um brigadeiro. Você vai conseguir, vem aí comigo que você vai conseguir, pode ter certeza. Bom, primeira coisa, procura uma panela de fundo grosso. Peraí. Bom, mas antes, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toca no sininho para receber notificação de todos os vídeos, tá ok? E antes disso aí, não esqueça, curte e compartilha bastante. Bom, primeira coisa, uma panela de fundo grosso é muito importante e ajuda bastante no resultado. Mas se você não tiver, tem aí uma panela de pressão na sua casa? Usa ela, geralmente as panelas de pressão, elas tem um fundo um pouquinho mais grosso que as outras. Mas se não tiver, deixa o foguinho baixo, um pouquinho médio para baixo que você vai conseguir também, tá? A panelinha é muito importante. O leite condensado de boa qualidade. Não precisa ser essa aqui que eu estou usando, mas um integral já ajuda bastante. Aí na hora de abrir a latinha, dá essa batidinha aqui ó, bate bastante. Aí na hora de abrir ela não vai, sabe, derrubar tudo, igual costuma fazer. Então vamos lá, já estou fazendo, tá gente? Ai, tem que ter força aqui, peraí. Dá uma raspadinha aqui e já vamos colocar aqui ó, o leite condensado aqui na panela. Pronto, aí agora eu tenho o creme de leite. Aqui eu coloquei uma lata de leite condensado. O creme de leite eu vou colocar aqui num potinho separado. Uma caixinha de creme de leite. E aqui eu tenho meia xícara de chocolate em pó. Eu estou usando 50% cacau. Deu 50 gramas de chocolate, tá? Eu vou colocar ele aqui no creme de leite, porque fica mais fácil de dissolver antes de misturar ali no leite condensado, tá? Aí mistura, mistura, mistura. E é bom que não fica nenhum gruminho nem do creme de leite e nem do chocolate em pó. Aí você pode perguntar, pode usar achocolatado, gente? Pode, o brigadeiro é seu, mas pra ficar um sabor mais intenso do chocolate, não ficar aquele doce enjoativo, o chocolate em pó, 50% cacau, fica bem mais gostosão, tá? Mas se você não tem e quer usar o achocolatado, sem problema nenhum. Ai, que difícil você fazer isso aqui e não experimentar, né? Mas eu já conheço o sabor, não vou comer não. Vou ter que resistir. Agora sim, eu vou colocar ele junto ao leite condensado, misturar aqui tudo na minha panelinha. Mistura bem. E por último, eu vou colocar uma colherzinha de sopa, deu 15 gramas de manteiga sem sal. Pode usar margarina? Pode. Eu tô usando aqui manteiga, porque hoje eu tinha manteiga na minha geladeira. Então eu quero fazer bem gostosão esse brigadeiro. Misturou tudo muito bem misturado, agora sim a gente vai levar ao fogo. Como a minha panela é de fundo grosso, eu vou colocar no fogo médio pra baixo e mexer bem e vou mostrar a consistência pra vocês. Bora lá! Folhinho médio pra baixo, mexendo sempre, gente. Mexendo, passando a espátula na lateral e no meio. Ó, gente, agora eu vou mostrar pra vocês, olha como ele, ó, desgrudou por completo da panela. Olha aqui, ó, eu faço esse caminho, ó, ele demora pra encontrar, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra vocês verem melhor, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, já tá no ponto, eu vou apagar meu fogo, mas eu continuo mexendo aqui, ó, por um minutinho aqui, ó, pra dar aquele brilho que eu falo que sempre nos meus recheios, mesmo depois que eu apago, eu ainda continuo dando uma boa batida aqui pra ficar bem brilhoso, bem bonito. E aqui a mesma coisa. Ó, olha que lindo que fica a massa. Ó, 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 assim que é o ponto, ó. Ele não pode encontrar de novo, ó. Aqui tá no ponto certinho. E ficou aqui, deixa eu mostrar pra vocês, eu coloquei 20 minutos, ficou, falta 5 minutos ainda, ficou mais ou menos uns 15 minutos aqui no meu fogo, tá? Mas vai variar, gente, de fogão pra fogão e influencia muito a panela também, tá? Agora a gente vai colocar pra esfriar aqui depois que eu bater ele aqui um pouquinho. Aí aqui, gente, eu tenho um plástico, né, o PVC, né, o filme de PVC, eu coloco aqui no prato só pra apoiar e vou colocar aqui a nossa massinha do brigadeiro. E aí eu vou levar pra geladeira mesmo pra esfriar porque eu quero usar ainda hoje. Aí agora a gente vai fazer aquele pacotinho, ó. Embrulha aqui e embrulha aqui. Tem gente para pra deixar em temperatura ambiente, eu também já deixei algumas vezes, mas hoje eu estou com muita pressa. eu prefiro pôr pra gelar e aí eu vou enrolar ele aqui com vocês. Ó, que bonitinho que fica. Aí eu vou pôr lá pra gelar e a gente já volta pra enrolar esses brigadeiros maravilhosos. Bom, gente, acabei deixando pro dia seguinte, mas eu deixei na geladeira e vou... eu tirei umas horas antes, tá? pra ele voltar numa tempera tá geladinho, mas não tá tanto. Eu vou pesar 470 gramas. 470 gramas. Eu vou fazer brigadeiros de 20 gramas, tá? Aí vamos ver quantos brigadeiros vai dar. É só dividir. 470 dividido por 20. Quando você quiser saber quantos brigadeiros vai render, é só você pesar e dividir pra você saber quantos vai render. Então vamos lá. 470 gramas que deu dividido por 20 que eu vou fazer de 20 gramas. Vai render 23 brigadeiros. Se eu fosse fazer o de 15 gramas ou de 10 gramas, o de 15 gramas seria dividido por 15. Renderia 31 brigadeiros. Entendeu? Agora eu vou abrir minha massinha e bora enrolar esses brigadeiros. eu tô usando aqui, ó. Hoje eu vou passar eles no granulê, ó. Que eu acho lindo. Olha essa massa, gente, ó. Que linda que ela fica. Vai ser um pouquinho de manteiga na minha luva. Mas se você não for usar a luva só com a mão, água gelada também dá certo, tá? Deixa eu ligar minha balança. que eu vou pesar todos. O interessante se você for fazer pra vender é pesar, né? Pra ficar bem bonitinho, bem padronizado. Pra bolear eu boleio com a mão em concha que fica bem redondinho, bem perfeitinho, ó. Tá vendo? A mão parada de baixo e a de cima você boleia. Ui, coisa mais linda, gente. joga aqui no granulê balança aqui eu gosto de colocar tem de ruim prato, né? Eu gosto de colocar numa bacia mais oca assim que aí é mais fácil, ó. Já tá todo aqui cheinho de granulê fica por igual bem bonitinho. Olha que massinha, ó. Olha, gente, essa massa, ó. Olha a elasticidade dela. Você pode até trabalhar com ela. aqui a gente brinca aqui com o granulê, ó. Aí aqui, ó, eu dou mais uma brincadinha aqui, ó. Se você quiser já ir colocando na forminha já pode, mas eu gosto de ir colocando no prato que aí já agiliza a produção. você vai colocando aqui fica uma massinha firme, gente, mas macia. Na hora que morde ela fica bem macia. Aqui a dica que eu dou na hora de colocar a rendinha eu seguro a ponta da rendinha, ó. Deixa eu pôr pra cá que eu acho que fica bem mais fácil segura a ponta da rendinha centralizando ela põe o brigadeiro aqui, ó, e aí deixa ele ajeitando que aí, ó, ela fica certinho, ó. e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Bom gente, vocês viram aí, ficaram tão lindos os brigadeiros, né? Não costumam dar muito preço aqui, não é muito aqui o feitio do meu canal, porque eu acho que cada um tem que ver quanto paga aí na sua matéria-prima e fazer os cálculos certinho, tá? Mas eu vou falar quanto eu gastei aqui no meu material, entre o granulê, que ele é um pouquinho mais caro, no meu granulê eu paguei R$17,00 só no granulê. Então tá, no material total aqui, entre leite condensado, creme de leite, o granulê, as forminhas, a rendinha, eu gastei R$40,00, tá? Pra fazer os 23 brigadeiros. Se eu for dividir esses R$40,00 por 23,00, eu gastei R$1,70 em cada brigadeiro, pra produzir cada brigadeiro, tá? Sem contar, por exemplo, essas forminhas aqui, ó, essas embalagens aqui, aí depois você precisa precificar isso, se você for fazer pra vender, tá bom? Então eu espero que goste do vídeo de hoje, rendeu aqui 23 brigadeiros, como eu já falei, e se gostou, curte e compartilha bastante aí. E é claro, o canal tá tendo vídeo de rotina, espero que você esteja também assistindo todos os vídeos aqui, ajudando o canal cada dia a mais. Beijo enorme pra você e até o próximo vídeo. Tchau!